Outubro, mês de prevenção, conscientização e também de exames. Gente, o Outubro Rosa veio para fortalecer de uma vez por todas a importância que os exames preventivos têm no diagnóstico do câncer de mamas. E claro que aqui ao meu lado já estou com ela, a Uli Garcia, ela que é assistente social da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uli, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua para falar desse tema, desse assunto tão importante. Muito obrigada, agradeço o convite, a oportunidade. Realmente é um tema muito importante e essencial a gente passar, gastar o nosso tempo lembrando todas as mulheres, todas as pessoas da importância que a nossa vida tem. Exatamente. Antes da gente começar aqui com o nosso bate-papo, eu queria também mandar um beijo para a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer que está aqui nos nossos estúdios acompanhando a nossa entrevista, Lourdes Palhares. Um beijo para você. Agora, Uli, vamos lá, né? Como que está a programação para essa campanha tão importante nesse ano de 2024? Certo. Agora, em outubro, a gente, em reunião, né? E com toda a equipe de prevenção, nós somos uma equipe bem grande, graças a Deus, nós chegamos à conclusão que nós precisamos priorizar chegar às pessoas, né? Então, nós teremos alguns eventos e alguns momentos dedicados para a população, para as empresas, porque querendo ou não, as pessoas passam o maior tempo dentro do serviço, né? Sim. A gente passa o dia inteiro, às vezes de segunda a sábado, às vezes sábado e domingo, a gente está à disposição do nosso trabalho, às vezes mais tempo no serviço do que na família, do que em casa. É verdade. Então, chegar a essas empresas é chegar a essas pessoas, chegar a cada um desses funcionários é chegar a cada família que nós temos aqui em Três Lagoas. Então, essa tem sido a nossa prioridade, poder chegar a essas pessoas com tudo que a gente tem de informação sobre o câncer de mama, sobre o câncer de colo de útero, sobre a prevenção de tudo isso, a importância de se buscar essa prevenção com esse objetivo, de conseguir chegar no seio da família. Olha, que bacana. O ano passado vocês já começaram com esse movimento de estar nas empresas? Isso. O ano passado a gente deu início e, assim, foi muito bacana porque foi muito receptiva. As pessoas, né? Os funcionários, os gerentes, todo mundo foi muito aberto. Eles foram muito receptivos e, assim, se interessaram pelo assunto, né? Eu acredito que não tenha parado ali. E a cada novo ano a medicina, ela evolui, né? Então, a gente estuda, a gente descobre novas coisas, a gente encontra novas informações e tudo isso precisa chegar à população. Porque a gente sabe que no nosso dia a dia a gente não tem tempo de parar e ir lá. Eu vou pesquisar sobre quais são as novidades do câncer de mama. A gente sabe que isso não acontece. Então, de certa forma, a gente consegue levar isso até essas pessoas. Então, a gente não pode parar porque o ano passado muita gente procurou. Esse ano, a gente vai procurar outra coisa para fazer. Não, pelo contrário. A gente precisa incentivar e aumentar essa demanda e esse alcance, né? Certo, Uli. Todo ano, o Brasil inteiro, reforça o quão importante é ter esse autocuidado, né? As pessoas terem esse autocuidado. Você sente que cada ano que passa, o aumento das pessoas se cuidando é maior ou não? Eu acredito que sim. Até mesmo porque a gente consegue ter essa resposta nos números, né? O que tem de pessoas que estão conseguindo detectar o câncer de forma precoce, que é a única forma de cura, né? Antigamente, o nosso maior problema era o quê? A pessoa descobriu o câncer e ele já estava super avançado. Então, era uma sentença de morte para aquela pessoa. Ela não tinha muito o que fazer. Até poderia fazer uma quimioterapia, mas a gente já sabia, né? Qual era o resultado disso. Hoje, não. Hoje, a gente consegue detectar de forma precoce. A gente consegue ter caminhos, temos opções. Então, a pessoa pode fazer uma rádio, ela pode fazer uma quimio, ela tem uma hormonioterapia. Então, assim, a gente tem inúmeros caminhos hoje. Então, a chance de cura, ela é maior. E é justamente essa prevenção, esse incentivo do nosso exame anual, do nosso cuidado de ir ao médico, de buscar conhecer o meu corpo, que ajuda com que essa detecção aconteça de forma precoce. Olha, de todos os pacientes que têm o apoio da Rede Feminina aqui em Três Lagoas, quantos mais ou menos fazem o tratamento do câncer de mamas? Olha, vou colocar aí uma média. Sim. Uma média de cadastrados na rede, né? De 50 a 60 pessoas. A gente tem uma variedade muito grande de tipos de câncer. As pessoas acham que é só o câncer de mama, mas a gente tem uma variedade muito grande. Câncer de intestino, câncer de pele, câncer de boca, justamente por conta do estilo de vida, né? Sim. As pessoas fumam a vida inteira e aí desenvolvem câncer. E acham que é só no pulmão, né? Então, mas não, pode desenvolver um câncer na boca, na faringe. Então, assim, são coisas que a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe o que pode acontecer. E existe um número muito grande de pessoas com esses cânceres. Sim. E aí, ainda falando de mamas, homens e mulheres. Homens e mulheres, exatamente. Não é só a mulher. E quando você tem um histórico familiar, a sua avó teve, a sua mãe teve, é muito importante que você leve isso para o médico, se for homem. Porque o homem, ele não vai fazer mamografia. E como que ele vai detectar isso? Então, o seu médico, ele precisa saber, ó, eu tenho histórico de câncer de mama na minha família, a minha bisavó teve, a minha avó teve, não importa. Mas o médico precisa saber. Porque aí ele vai te orientar, ele vai pedir o exame da forma correta, se for necessário uma vez ao ano, se for necessário duas vezes, ou de seis em seis meses. O médico, ele consegue detectar isso. Só que para isso, a gente precisa falar, né? Sim. Então, às vezes, ah, câncer de mama, minha mãe teve, a minha avó teve, mas eu sou homem, né? Eu não vou ter. Pelo contrário, é possível. E aí é um dos mais agressivos. Por quê? Porque só descobre... No final, já quase no final. Exatamente. Ô, Uli, agora, eu acho que também é importante a gente falar a respeito da idade. Chutando mais ou menos até uns 10 ou, sei lá, 5 anos atrás, a gente falava para as pessoas procurarem esse autoexame, né? A partir dos 40 anos. E hoje já não é mais assim, né? É. Toda mulher, ela precisa aprender a olhar para o seu corpo, a identificar as mudanças, principalmente durante o período hormonal, né? A gente sabe que durante o período de menstruação, período fértil, a gente tem muitas mudanças dentro de nós. E para a gente poder identificar isso, a partir dos seus 20 anos, seus 30 anos, você já pode começar a observar essas diferenças. Infelizmente, hoje em dia, nós temos pessoas de 20 anos que já têm câncer. De 30 anos, na rede mesmo, a gente tem algumas jovens que são portadoras de câncer de mama e de outros cânceres. E é justamente por isso que a gente precisa começar a conhecer o nosso corpo. E, infelizmente, a gente vem de uma cultura onde a gente não tem esse hábito, né? De se olhar, de se olhar no espelho, de olhar a diferença do tamanho da sua mama. A gente não tem isso. E isso é importante, porque é uma forma de detectar alguma coisa. O câncer, ele é muito silencioso, né? Então, ele não tem sintomas. O que vai aparecer para mim? É o carocinho? É a diferença do tamanho da mama? Se eu não conheço o meu corpo, eu não vou perceber essas coisas. Se eu não faço o autoexame? Se eu não procuro um médico para fazer um preventivo? Se a mulher, ela já tem vida sexual, ela tem que fazer um papai-nicolau. É verdade. Então, ela não pode esperar chegar os 30 anos, 40 anos que é recomendável, os 25 anos que é recomendável, para começar a fazer, se ela já tem uma vida sexual ativa. É verdade. Agora, eu queria falar de um ponto muito importante, que é a carreta do Hospital do Amor, que estará aqui em Três Lagoas. Já tem data? Claro, nós temos data, sim. Ela vem em dezembro, né? Do dia 16 ao dia 20 de dezembro. E, assim, é um presente para nós, da rede e para toda a comunidade de Três Lagoas. Porque nós sabemos. E, assim, não é criticando o SUS, né? A gente sabe da demanda que existe, a gente sabe que a nossa saúde precisa melhorar muito. Agora a gente está em período eleitoral, né? Então, a gente viu o quanto os nossos candidatos têm falado da importância de cuidar da nossa saúde, de melhorar a situação da saúde de Três Lagoas. E é justamente esse o ponto. Então, a carreta, ela vem justamente para conseguir atender as pessoas que não conseguiram atendimento ainda. Essas pessoas que ainda estão em espera, que às vezes ficam mais de um ano esperando para poder fazer uma mamografia, ou até mais. Então, ter essa oportunidade é dar para essas pessoas essa opção de procurar ajuda, né? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. A carreta pode vir, o SUS pode dar o exame. Se eu não fazer a minha parte, vai continuar do mesmo jeito. E a carreta, uma pergunta, a carreta, ela vem para realizar exames? Isso. Consultas? Não. Só o exame. A gente vai ter a mamografia e o Papa Nicolau. São os dois exames que vão ser feitos na carreta. Então, nós vamos ter aí uma média de 200 exames de cada, né? Vai dando um total aí, na verdade, vai dar 400 e pouco. É um pouco mais de 200 cada exame. E nessa quantidade, a gente vai conseguir atender para ambos os exames. A mulher que vier, ela pode fazer os dois, se ela quiser. Tem alguns critérios, como por exemplo, o tempo que ela fez o último exame, porque o exame também não pode ser feito com muita frequência. As idades, né? Então, para o Papa Nicolau, acima de 25 anos. Para a mamografia, acima dos 45. Então, tem esses critérios, mas todas as mulheres, elas podem nos procurar, que a gente vai orientar com mais tranquilidade, para que elas possam fazer o exame. Se caso for detectado, todos esses exames, eles voltam os resultados para a rede feminina. A gente vai poder entregar para essas mulheres. Se der alguma alteraçãozinha, a gente faz um encaminhamento para elas poderem fazer um atendimento, um exame mais detalhado, ou alguma coisa assim. Certo. Agora, como você disse para a gente finalizar aqui, né? A carreta, ela é um presente que chega para Três Lagoas. E ela chega com o apoio da rede feminina? E isso, é uma parceria, né? A gente fez uma parceria com o pessoal do Hospital do Amor. Teve algumas pessoas que fizeram esse intercâmbio com a gente, né? E isso é muito importante, mas é uma parceria nossa. E eu falo que a rede, ela é um presente para a comunidade, né? A gente precisa de voluntários para viver, né? A rede não tem nenhuma renda fixa. Então, a gente precisa dos voluntários para viver. E são esses voluntários que fazem essas parcerias acontecerem com tanta excelência, né? Então, a gente agradece aos nossos parceiros, aos nossos voluntários. Porque se hoje é possível a gente conceder a toda a comunidade, dar à comunidade essa oportunidade, é graça a esses voluntários que estão conosco. Tá certo, Uli. Muito obrigada por vir aqui falar desse assunto tão importante. Um ótimo mês de outubro para vocês. E olha, lembrando que aqui em Três Lagoas você tem total apoio com a rede feminina. Inclusive, vocês estão precisando de alguma doação? Com certeza, sempre estamos, né? Pode falar, a gente tem um tempinho rápido. Então, a gente sempre precisa, né? Como vocês sabem, a gente atende algumas famílias, principalmente com alimentos. São famílias mais carentes. E a rede sempre precisa de doação de alimentos. Arroz, macarrão, óleo, leite. São coisas que a gente sempre está precisando. E assim, existem alguns meses que as pessoas dão mais. Mas existem alguns meses que às vezes não chega nada. E aí a gente acaba dando um jeitinho. É claro que a gente dá. Mas é importante essa participação da comunidade com a gente. Então, às vezes eu não consigo. Eu não consigo dar uma cesta fechada. Mas eu consigo dar um pacote de macarrão, um pacote de arroz. Isso já faz muita diferença para nós. Tá certo, Uli. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.